Sabe rapaziada, aqui é então o Naro com mais pra vocês Bom galera, dessa vez com mais um vídeo muito top aqui pro canal galera Hoje trazendo aí FIFA 16, mod FIFA 23, EPL 3.5 galera Sim, EPL 100% atualizado galera Pra todo celular Android galera É jogo muito completo, com os elencos atualizados, fases atualizadas Kits atualizados galera, pra todo celular, sem erro, sem nada Então já vai se inscrever no canal, deixando seu like Compartilha com todo mundo e bora lá galera Bom, eu tô aqui no Android 13 com 11 polegadas de tela galera Então vocês podem ver aí o jeito que o game vai tá rodando galera Ele vai ter suporte a Gamepad, você pode mexer nas configurações gráficas do jogo e tudo mais galera Então bora puxar uma partidinha aqui Esse aqui é o menu do game Eu testei ele no A12 galera, no Galaxy A12 E ele ficou certinho o menu, sem problema nenhum Aqui no Mi Pad 5, por conta da tela ser muito maior E o Android também ser o 13, ele cortou Mas dá pra puxar partida de boas, dá pra jogar de boas Se você tiver no celular vai ser bem melhor ainda, que vai dar pra puxar partida Sem dar erro, sem dar nada galera Então bora puxar um kickoff aqui, você pode escolher o time É, bora colocar aqui É, tá os elencos 100% Ai galera, vou colocar aqui o Parisão aí Uma vez a gente acha aí É A França Bora colocar aqui galera Então o que eu tava falando nos Celular não vai dar erro não Vai dar erro de tela nem nada Agora eu vou colocar a tela de Madre mesmo Atlético Club Esse time que é ruim Vou colocar a tela de Madre que é melhorzinho Aqui galera ó Muita gente se perde aqui ó Como a tela cortou Se você apertar aqui em continuar o jogo É, não vai Não vai ir Você vai ter que apertar aqui em select É, tá escrito aqui ó Select e um xizinho Você vai apertar em cima de select e um xizinho Vai pra essa tela aqui Dessa tela aqui você Coloca em continue Ó, agora vai dar pra você escolher As camisas do time aí ó Veio atleta de Madre Veio o Aquele menino E é João Félix Mas ele já tá lá no Celso que eu olhei Você vai põe E boom match galera Que vai começar a partida Galera, tá aí É A interface galera A interface de puxar a partida do game aí Galera, é super completo mesmo Sem erro de tela Sem erro de nada galera Bora mostrar pra vocês Como o gráfico tá bonito galera O gráfico tá bonito demais É galera E sai no canal também aí galera É um FIFA com pênalti galera FIFA com pênalti 100% atualizado aí Com pênalti galera Esse daqui tá com as faces ó 100% atualizados aí o Tem a narração em português também Se você quiser colocar a narração Em português também Tem a narração em português Vou deixar passar a katicina toda galera Que essa katicina aqui é bem legal Uma das mais completas que tem Mostra certinho Os elencos Tudo certo Escalação Premier League Aí galera Então bora lá Eu tô com o João Félix Morata Esse João Félix aqui Não sei se tá duplicado Porque no Chelsea também Tá o João Félix E aqui tá o game galera Tá muito completo Esse FIFA aqui É PL 3.5 galera Então ele vai ter os kits Mais atualizados aí Que que é os kits mais atualizados Camisas, uniformes Meião Corte de cabelo Tatuagem Então ele vai ter um dos mais atualizados Aí galera O Messi já pegou aqui na frente O Messi O Fabian O Mbappé Mbappé é nóis hein Então galera Tem várias câmeras Tem a câmera de PS5 também Pra você usar aí a câmera de PS5 Se você quiser usar Então tá muito completinho o game galera Animarizão Mbappé Vamos Fabian Fabian Ruiz Ah na hora que ele foi Chutado Foi travado Tem várias câmeras Galera você pode Ir alternando por câmera aqui Vamos ver qual câmera que tá aqui Tá Broadcast Vamos colocar Tem a clássica Que essa é a original Do FIFA A tela vai dando tipo um zoom De acordo com a bola Muito legal essa tela também Ah não Perdei Quadrado sem querer Mas deu certo É o mesmo Com bola e tudo galera Vocês tão vendo aí Tão que os Elencos são Atualizados galera Tem um botão de finta Esse triângulo aí galera É o botão de finta Você Consegue também Boa Tomamos Galera vai funcionar também O Gamepad aí Corre Neymar Carreguei demais Neymar isolou a bola Aí tem outras câmeras também galera Vamos dar outra câmera aqui Eu tenho várias câmeras Aqui ó Tele End to end Bora colocar essa tele Pra vocês verem Essa câmera tele Essa daqui já é bem legalzinha E tem a do PS5 também Que é a Hero Daqui a pouco Vou colocá-la também Pra vocês verem galera Mas os elencos estão Atualizadinhos aí As faces Estão 100% Atualizadas Gulaço do Messi Imortalzão Gulaço do Messi Tem uns replays Tudo certinho aí Pra você ver as faces Dos jogadores galera Então A Premier League aí A cutscene da Premier League Muito top mesmo Gulaço Gulaço Aí tem a famosa câmera também galera De PS5 Que é a Hero Não é igual Eu tava falando No começo do vídeo Se você tiver Um celular Vai funcionar É melhor Que é o meu tablet aqui Porque quando o celular Tem a tela menorzinha E se o Android Não for o 3 O 3 ainda tá Meio em desenvolvimento Então Pode ser que o seu celular Não tenha Galera Gulaço A Câmera Hero Fica muito top galera Foi o Sérgio Ramos Correu Correu E fez um golaço De falta Imortal ainda E Tommy Imortal O jogo tá muito Completinho galera Comemoração Você pode colocar Aqui no replay Ver se já dá Pra puxar O stand replay E você pode ver Tudo aqui Olha a face Do João Félix Galera Olha o Sérgio Ramos Olha o Sérgio Ramos Atualizadinha A gente Faltando só o cabelo Você pode mudar De jogador Muda todos os jogadores Olha o Marquinhos Olha Tá muito bem Atualizadinha A fase galera Olha o Marquinhos Sérgio Ramos É Equipe MB Eu acho No seu jogador Tudo Verratti É o Messi É o Messi Galera Tatuagem O ano do Messi Bruto já Mbappé Super atualizadinho Também Mbappé Monstro O jogo celular Galera Esse aqui tem Um gráfico Excelente Animazão Cabelo branco As tatuagens Chuteira galera Dá um close Nesse chuteira Vocês viram Tá aqui a chuteira Tá real Animazão Aí Certinho Galera Então Funciona muito Muito bem Galera O replay O game Tá super completo Super atualizado E completinho Aí Pra todo celular Galera Então galera Nem Vou alongar muito O vídeo Que eu não vou trazer Pra vocês Esse aqui é um dos Cível mais completos Aí do canal EPL 3.5 Finalmente Saiu aí Galera Então É Vídeo muito Top Galera Game 100% Autorizado E para Todo celular Android Então se vocês Procurando Outro FIFA Ou FIFA 14 Também tem No canal Outros FIFA com Pênalti Go S FIFA 16 Também tem No canal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe com todo mundo Um forte abraço Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau